Sempre tem aquela pessoa pra se meter na maneira de tu se vestir, principalmente se você gosta de um bom e velho rock'n'roll. Como reagir a essas pessoas? Como conviver com isso? Bem, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o que eu vivo e o que eu faço. De repente isso pode te ajudar. Olá, Pitugas! Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo numa boa e nesse vídeo eu venho falando com vocês sobre um pouquinho da minha maneira de ser e que me permite viver num mundo melhor. Sempre tem aquela pessoa que se mexe na minha maneira de se vestir, na minha maneira de ser, que adora, adora dar os conselhos dela pra que eu seja mais aceita pela sociedade. Eu nunca perco tempo discutindo com essas pessoas porque são pessoas que são formadas pela mídia. São pessoas onde que a televisão, o meio, a sociedade coloca as coisas na caixola dela e dali, minha filha, não tem mais jeito. Não adianta porque elas não vão conseguir olhar por si só nunca mais. Na cabeça dessas pessoas, quando ela fala pra você assim... Ai, amiga, eu acho que você deveria se vestir menor, viu? Se maquiar melhor, viu? Que, amiga, essas roupas arrisgadas aí não... tá legal não. Na cabeça dessa pessoa, ela tá tentando te ajudar. Na cabeça dessa pessoa, ela tá tentando fazer você ser aceita pela sociedade. Porque teu jeito, tua maneira não tá legal, sabe? Que teu jeito é esquisito, é estranho. Mas isso é porque ela é imposta ali pela mídia. E aí eu fico impressionada, porque tem muita gente que reclama dessas minhas roupas assim, ó, rasgadinhas. Porque eu adoro, né? Eu gosto, eu uso e abuso muito delas. E força. Mas tem muita gente que reclama disso aqui, mas não reclama de umas outras roupas que eu acho extremamente ridículo. Que parece que a pessoa tá igual um palhaço, sabe? Que os estilistas tão botando aí na praça. Uma delas é aquele shortinho que parece um botijão de gás. Todo mundo usou. Nossa, foi uma febre do caralho. Eu sei que teve pessoas que não usaram. Mas foi uma febre do caralho e que era uma coisa linda. Uma coisa que tava na moda, uma coisa maravilhosa. Mas também nunca cheguei pra aquela pessoa que usou e falou assim, Ah amiga, tira isso, você tá parecendo um botijão de gás. Não, se ela tava confortável com aquilo, o problema é dela. Eu não usaria. Eu, a Pitú, não usaria. Mas se ela quer usar, o problema é dela. Eu sempre pensei assim, por quê? O que eu penso assim? Eu não sou uma pessoa que sou induzida pela mídia. Sou uma pessoa que eu uso aquilo que eu quero. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho que fica bem em mim. E aquilo que tem a ver com a minha personalidade. Mas tem pessoas que são extremamente influenciáveis. São pessoas que elas necessitam seguir os padrões da sociedade pra se sentir o quê? Aceita, pra se sentir feliz, pra se sentir importante. Então, não perde tempo discutindo com esse pessoal, sabe? Porque tu não vai resolver porra nenhuma. Tu não vai conseguir botar na cabeça dela de que ela está errada e que você tem o direito de se vestir da maneira que você quer. Não. Ela vai sempre achar que você é estranho, que você é estúpido, que você é grosso, que você é babaca, que você é agressivo, que você não tem educação. Essas coisas todas. Ela nunca vai ver que ela está errada. Ela sempre vai achar que é você, meu amor. Que você é o estranho da sociedade. Por quê? Porque ela é influenciada. Mais uma vez. Porque ela é influenciada. Mais uma vez. Porque ela é influenciada. Então, assim, não chore. Não fique revoltado. Não mande ninguém ir pra puta que pariu. Não mande ninguém tomar no cu. Não. Sabe o que que tu faz? Tu respira e reage da seguinte maneira. Tá bom. Obrigada, hein? Por quê, Pitu? Se eu fizer isso, eu tô concordando com ela. Ah, Pitu, se eu fizer isso, eu tô dando um momento pra ela falar mais ainda de mim. Não. Não. Primeiro, que esse tipo de pessoa, ela não está acostumada a viver esse momento que você passou agora. De virar, ah, tá bom, obrigada. Ela não tá acostumada a isso. Ela já tá acostumada que você grite, que você xingue, que você mande pra puta que pariu pela seguinte questão. Todo mundo faz isso. E aí você passa a imagem que ela quer que você passe. Que é a imagem de agressivo, que é a imagem de sem educação, que é a imagem de rebelde. Mas quando você vira e fala, tá bom, obrigada, você deixa essa pessoa sem reação. Você deixa essa pessoa pensando assim, ó. Segundo, ela provavelmente na próxima vez que ela te ver e tentar falar alguma coisa, ela vai fazer a seguinte questão. Ah, mas ela é tão educada, né? Cara, minha. Sério, gente. É sério. Isso acontece. Isso realmente acontece. E é isso que eu faço. É isso que me ajuda muito a viver num mundo melhor. Sabe por que eu não fico discutindo com ninguém? Sabe por que eu não fico chorando? Sabe por que ninguém me estressa? Quem tem que saber como deve se vestir? Quem tem que saber como deve se sentir melhor com aquela roupa? É você, minha amiga. Ninguém tem que te dizer o que é melhor para você. Só você. Então agradece. Agradece que é a melhor coisa a se fazer. Que você deixa essa pessoa sem reação e sem ter mais o que falar. Porque se você tentar discutir, vai ser muito pior. Aí começa a discussão dos dois lados. E no final ninguém está certo, ninguém está errado. Eu também já fui adolescente. Eu já xinguei. Já fiquei puta. Já chutei porta. Já fiquei rebelde. Já bati. Já apanhei. Já chorei. Já esperneei. E a melhor maneira é dizer. Tá bom. Obrigada. Seguir a vida. Sabe? Eu vivo no meu próprio mundo. Eu acredito no meu certo e no meu errado. Eu sou uma pessoa que vejo as coisas com muita coerência do que é certo e do que é errado. E sou muito mais feliz. Então se você quer, amiga, vou te dar um conselho bom. Ignora. Deixa teu comentário aqui embaixo. Falando de situações que você passa. Falando de situações chatas aqui embaixo. Quem sabe a gente vive a mesma. Eu quero saber um pouquinho de você que está aí do outro lado também. Assim como vocês querem saber de mim também. Então vamos trocar esse assunto. Deixa aqui embaixo isso que eu quero saber. de repente gera um assunto para o próximo vídeo. Não esqueça. Inscreva-se aqui no canal. Se você gostou do vídeo. Se você gostou do que eu disse para você. E gostou de mim. Inscreva-se aqui no canal, cara. Ajuda aí. Beijo para todas vocês. Estava com muita saudade de vir aqui conversar com vocês. Falar com vocês. Quero fazer conteúdo legal para vocês. Até a próxima. Me segue no Instagram. E tchau.